Flores de otimismo Que a vida seja jorrada em tuas veias, em forma de águas doces e cristalinas, e que as centelhas de luz refletidas sobre ti por Cristo Jesus possam iluminar-te com grande resplendor e, igualmente, a todos os que te rodeiam. Que teus sonhos não sejam apenas imagens que ficam perdidas, saltitando em tua mente e, no fim, acabam por não fazer efeito algum. Que sejam objetivos e reais, e não uns no meio de muitos outros uns. Traça para ti planos e metas que estejam momentaneamente ao teu alcance, não indo nem muito para cima e nem muito para baixo, porém, sempre acreditando que com o tempo alçarás voos mais altos e mais seguros. Todavia, nunca te esqueças, nunca conseguiremos nada se não amarmos a nós mesmos e as pessoas que fazem parte do círculo de nossa abençoada existência. Quando conseguimos formar um ambiente limpo e saudável à nossa volta, as coisas passam a fluir com mais naturalidade, pois, desta forma, nosso ânimo pela paz é renovado diariamente. Portanto, afasta de ti o espírito do negativismo. Planta flores de otimismo e tenhas um jardim perfumado e repleto de líricas poesias, cujos versos aclamam e proclamam em tua vida grandiosas vitórias, fazendo também com que sejam derramadas lá dos céus chuvas que vão reavivar o solo de tua esperança, antes tão seco e morrendo no nada. No entanto, procura não fazer estudo sozinho, porque na vida é assim. Se temos amigos companheiros, um planta, o outro rega. Depois, o amigo maior Jesus Cristo vem e faz uma visita em nossa lavoura, dando a ela vigor, crescimento e prosperidade, trazendo-nos frutos de absoluta felicidade. Amém. 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 Amém.